Então fala do Abel Ferreira. Eu gostei, gostei da contratação do Abel. Primeiro pelas informações que o Bruno trouxe pra gente nos donos da bola, né? Realmente eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse treinador. Embora tenha feito alguns jogos do Campeonato Português, mas eu não lembrava. Até fiz jogos do Braga, mas não sei se era nesse período que ele estava lá. Mas enfim, pelas informações que o Bruno trouxe, eu gostei. Ele fez uma temporada... O importante, Neto, é que ele fez uma temporada longa no Braga, três anos de contrato. Quase três anos, né? Três anos, agora já estava um ano no PAOC. Aí ele chorou nessa... E só veio embora porque tanto o Braga quanto no PAOC a multa foi paga, né? Não é que ele foi demitido. Não foi demitido em lugar nenhum, a multa foi paga. Ele fez um trabalho lá no Braga, que é a maior pontuação da história do clube. Colocou o clube em quarto lugar do Campeonato Português, que a gente sabe que os três primeiros são sempre o Benfica, o Porto e o Sporting. Fala que foi a maior pontuação da... Ficou em terceiro, passando o Sporting, inclusive. Mas ele botou o time como a quarta força do Campeonato Português. Então, assim, são credenciais que ele tem aí que eu gostei. Primeiro que o Palmeiras estava querendo um treinador de fora. E é difícil você contratar, por exemplo, o Santos foi apostar no Jesualdo, o Atlético foi apostar no goleiro Dudamel, ex-goleiro, né? Então foram apostas sem pé nem cabeça. Fora a grana que perdeu, né? Uma coisa que a gente sabe porque tem muito... Fora o dinheiro, né? Sim, óbvio. Você, torcedor, você não pensa nisso, nem do Santos, nem do Atlético, vocês não pensam nisso. Porque tem, é lógico que tem os treinadores, os três que estão aí, né? O do Vasco ainda não conseguiu destaque, também pegou o Vasco lá embaixo. Estão fazendo um trabalho com destaque. Então o Palmeiras achou que era o momento de trazer mais um treinador. Já errou com o Gareca. O Gareca foi uma tragédia, a passagem pelo Palmeiras. Mas agora eu acho que acerta na escolha desse Abel Ferreira. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que é um treinador jovem, que é um treinador atualizado. Pelaquilo que apresentou a formação. Estava disputando o Champions. É, tirou o Benfica. Então, assim, eu acho que é um bom nome. O Palmeiras é que tem que dar tempo para o trabalho dele ser desenvolvido agora. Verdade, Veloso. Porque não adianta. A gente sabe os problemas que está tendo no Palmeiras. O Filipão não conseguiu, o Vanderlei não conseguiu, o Mano não conseguiu. Porque eu já disse, a hierarquia não existe dentro do vestiário. O Abel tem que chegar, como você disse que era disciplinador, que nos passou o Bruno, ele tem que restabelecer essa hierarquia. Eu sou comandante, eu vou mandar no vestiário e os jogadores vão responder ao meu comando. Senão não vai funcionar também.